E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Isso aqui é o URVAN preto fosco, capacete escamoteável da Pils Aqui é o sistema novo de fixação da viseira, tá? Mudou também o botão aqui onde você faz o... levantar a queixeira dele, tá? Essa lateral você tem o botão pra acionar a viseira interna Fechou a queixeira dele O tamanho dele vai do 56 ao 64 O 64 tem que ser encomendado, tá? Mas existe o 64 Saída de ar na traseira, todos os refletidos são pretos Entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Fecho micrométrico A porração dele é toda removível Bavete Aqui é o local onde você aciona a queixeira pra abrir, tá? Muito leve Acústica perfeita e você pode colocar o Smart Trip nesse capacete, tá bom? A gente tem ele nas duas lojas, na rua Pamplona 932 Na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Tá? A viseira dele é 2mm anti-risco Tanto a de dentro quanto a de fora Na rigueira alta E nosso WhatsApp Se você quiser comprar pelo WhatsApp É 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente nas perguntas do YouTube Que a gente responde também, valeu? Galera, segue a gente aí Deixa um like no vídeo, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!